Avermídia Brasil, placas de captura e equipamentos de som para gamers. Seja um parceiro. Links na descrição. Estamos aqui. Estamos de volta. Estamos de volta. Depois desse pequeno intervalo de dois meses. Desde o último vlog. Desde o último vlog. Será que demorou dois meses? Eu acho que foram dois anos. Dois anos e seis meses. Deu para ser quantos filhos? Dois filhos e um cachorro. Exatamente, que é o tempo normal de gestação. Nasce dois filhos e um cachorro. Inclusive um beijo para o nosso amigo Luan Santana. Com certeza está ligadinho nesse vlog. E fez com certeza dois filhos e criou um cachorro. Mandaram isso aqui por causa da tua altura. Pronto, agora temos alguém aqui. No último vlog há dois anos e seis meses. Fiquei bem? Ficou ótimo. Fiquei mais baixo. Caralho, ele foi queimado no cu. Ele chupa o cu nessa almofada. Ela entrou no meu cu. Agora está bom? Agora estou mais alto que ele. Agora você está mandando eu abaixar. Relaxar. Relaxar. Você está muito tenso. Relaxa aí. Não, aqui eu não vou relaxar. Ah, tá. Deixa eu relaxar. Vamos relaxar o Ed aqui. Ele também tem... Agora está melhorando. Está gostando? Está gostando? Fazer uma careca. Não, Capone, eu queria que ele fugisse porque eu tenho um trabalho para vender aqui. Perdão. Perdão. Você tem que ajeitar o espelho. Não, eu ajeito porque eu já tenho poucos. Aí eu fico aqui na frente do espelho, meio que minando, entendeu? Dando uma... Eu dou uma escondida aqui. É o remanescente de uma jovem. Eu tenho um professor na escola que ele deixava crescer aqui. Aí ele passava gel e jogava aqui por cima. Aí crescia aqui e fazia isso aqui, ó. Ele colava. E se bate o vento? A porra... Não, mano. Era um gel. Diz que era gel misturado com super bom, né? Entendi. A porra era colada na cabeça. Se tirava... Aquilo ali protegia contra acidentes de moto. Acidentes de moto. Inclusive, se ele tirasse aquilo ali, fazia na hora aquela... Como é que chama? Lobotomia? Lobotomia. Entendi. Na hora ele... Já abre, já tem acesso. Já abre, já tem acesso ao cérebro. Sai a tampa do crânio. Inclusive, não vou revelar o nome da pessoa, mas um abraço para o professor Raimundo. Raimundo. Da escolinha. Da escolinha. É, seguiu rolando, lero. Mas o... Isso é uma curiosidade que eu tenho. A gente se apega muito à imagem que a gente já tinha de nós mesmos, não é verdade? Com certeza. Então, a gente fica tentando segurar no cabelo. Só que as pessoas não percebem que todo mundo percebe menos a gente. A gente, tipo, teu professor botou o cabelo pro lado, só que ele não percebe que todo mundo tá vendo que aquilo ali não é o cabelo dele. Ah, mas é meio que uma forma de aceitar, porque porra, não é fácil ser caneta. Não, isso aí, isso aí é foda. Eu tenho 25 anos de idade. Eu tô careca pra caralho. O meu cabelo era aqui. Você vê a testa assim e fala, pô, você tem uma testa grande. Não é que eu tenho uma testa grande. Isso aqui já é careca, bicho. Porque o meu cabelo era aqui. Quando é que você começou a ficar sem? É um assunto que você quer falar? Eu passei no vestibular. Sério? Por quê? Porque eu tinha um cabelo legal. Só que eu já sentia que o meu cabelo não crescia com a mesma força. Puta merda. Aí eu passei no vestibular. Eu nem ia raspar o cabelo. Mas vi um filho da puta. Passou a... Quando eu vi já tava a porra do moicano invertido. Caralho. Foda-se. Nesse foda-se demorou 6 meses pro meu cabelo crescer. Caralho, que merda. Aí nunca mais foi a mesma coisa. E aí a tendência era essa de piorar. Eu tomo uns remédios aí finasterida. Mas não tomando esse remédio aí que o pau nem sobe mais. Mas não, mas dizem que depende de casa pra casa, né? É de casa pra casa uma porra. Porque todas as pessoas que tomam finasterida que eu conheço não sobe o pau. Inclusive tive uma ex-namorada. Imagino. Não subiu o pau. Só fazia não. Sensacional. Não, mas assim. Tem uma parada. Que era uma teoria que eu tava discutindo até com o Marcos outro dia. Não sei se você tava presente. Que se você perde cabelo, você compensa no corpo. Tipo, o negócio é que nem Paulo Gustavo. Você vê. O cara ficou careca, raspou na máquina a zero e ficou mais bombado. Jason Statham. O cara é careca. Vin Diesel. Vin Diesel. O cara é careca. Eu tô compensando no corpo. Então... Tô ficando careca e tô com 95 quilos. Agora é só dar uma modelada. É só Jesus Cristo ter piedade de mim, me matar e mandar na próxima casa. Olha aí, tem óleo de rícino. Óleo de rícino. A produção... O que é isso? Arranjou. Laxante. Você caga tanto que o cabelo sobe. Tu deu um laxante pra eu cagar, mas me chamou de gordo aqui, intrinsecamente. Mas é o contrário, tem que ficar a bomba. Você vai tomar? Não, não é pra tomar, é pra passar no cabelo. Ah, é pra passar no cabelo. É pra passar no cabelo, mas tem medicamento laxante. Porra, tu só de passar. Eu cago... Ah, isso faz todo sentido. Por quê? Sabe por quê? Porque dizem que o jeito mais eficaz de você não ficar careca é passar bosta no cabelo. Por quê? Você já viu o cu careca? Faz sentido. Né? É uma lógica impecável. Muito bom, né? Obrigado. Pros jovens aí que estão perdendo cabelo... Passe merda na sua cabeça. Como antigamente... Sabe por quê? Porque você já tem merda dentro da cabeça, então não vai fazer... Não, meu filho, porra, calma. Não, eu tô falando pra algumas pessoas. Algumas pessoas. Elas sabem quem são. Sabem. Porque a carapuça serve. A carapuça sempre serve. É, sempre serve. Aliás, eu tava vendo o... Acho que era o Robert Ferguson. Eu não me lembro agora, o Craig Ferguson. Nem existe. Sir Alex Ferguson. O Sandler White. Ele tava falando... Qualquer nome! O Peter Wilderson. O Sandal Lover. Sandal! O cara é sandália. Ele chegou... O Ice Cream Bells. Ele chegou... E ele tava falando que antigamente, na Idade Média, o pessoal esfregava a bosta de cachorro no olho pra passar a ver os cegos que não chegavam, passavam essa bosta de cachorro. Ele era cego? Não sei. É que nem aquele doutor... O negócio do Pinel. Ele era maluco. Vocês sabem aí, vocês que não estão aqui no Rio de Janeiro, que fala Pinel por causa de uma pessoa, que é o doutor Pinel, como é? É o Sanderson Pinel. É o Sanderson Pinel. É o Augusto Pinel. Augusto Pinel. Pinel Cher. Que ele tem... É tipo um hospital de louco aqui no Rio de Janeiro. Só que aí isso virou uma gíria pra falar que o louco é Pinel por causa desse hospital. Faz sentido. Mais curiosidades da vida, estudante. Temos uma curiosidade que muita gente não sabe. Mas vocês sabem por que que o Douglas atravessou a rua? Não. Mas é, eu vou te dizer. O Douglas atravessou a rua porque estavam vendendo limonada na carrocinha da Marília. Do outro lado. Do outro lado. Faz sentido. Você ouviu agora? Ouvi. É o Douglas. É o Douglas. Outra curiosidade da vida. Você sabia que o pênis masculino é três vezes o tamanho do seu ponto legal? Você não ouviu tudo? O que? Você não ouviu não? O que? A partir de agora? É a minha cabeça falando comigo. Ah tá, perdão. O Faustão tá aqui. O Faustão tá dentro. Aí ó. Ele fala comigo. Eu tô... Eu acho que o pessoal tá ouvindo, mas a gente tá ouvindo. É, mas a gente tá ouvindo o Faustão falando comigo. Ok. Eu sofro com isso todos os dias. Mas diz a curiosidade, perdão. Curiosidade. O pênis masculino, até porque só o homem tem pênis, é três vezes o tamanho do polegar. O pênis masculino é três vezes o tamanho do polegar? Do grupo de música? Não. Pode ser. Tem o Rodrigo Fara, tá... Não, não é isso. Entendi. Do seu polegar. Vê se é verdade. Três vezes o tamanho do polegar. Três vezes. Um. Um. Dois. Três. Já é mentira. É verdade. Já é mentira. É verdade, pô. É perfeito. Já, já vi que não... Mas e a espessura? E a espessura é seis vezes o tamanho da sua cutícula esquerda. Eu tenho cutícula esquerda e tenho várias. Você faz qual cutícula aí? Qual é o que você faz primeiro? Do subconceito. Porque, olha, a perfeição que o homem foi feito é tão perfeita. Que ela... Que é a primeira cutícula que você escolhe. Isso já tá entre as suas perguntas. Ah, então... Outra curiosidade do corpo humano. Última curiosidade pra gente acabar. Última. Fala. A última curiosidade é... Você sabia que o supercílio humano tem cerca... Tem cerca de três litros de sangue? Você sabia que o supercílio não é um super-herói? É, e com essa a gente encerra o vlog de hoje. Mais um vlog. E daqui a dois anos e seis meses nos vemos novamente. Ou seis anos e vinte e cinco meses. É, também conhecido como oito anos e dois meses. Não, perdão, um mês. Um mês. Um mês, perdão. É, ainda bem que estudos e a professora só de física e não de matemática. Matemática eu uso o Marcos. Eu uso o Marcos. Então, como é que a gente termina? Beijo do... Sogro. Do Sogro. Do Sogro.